Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, para a data hora, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, para a data hora, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, para a data hora, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, para a data hora, vem Senhor Jesus, vem Jesus, Vem Jesus, vem Jesus, marataca mora, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, marataca mora, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, nós vamos ser todos bem.